Aqui é o André do Sweetin Brasil, e esse é o vídeo especial pro Gato Mágico. Por quê? Porque eu tô fazendo um vídeo especial? Porque responder no Twitter me deixa com raiva. É por isso, porque 200... Quais caracteres tem no Twitter agora? Antes era 140, agora é 230, sei lá quantos que são agora. Mas enfim, o fato é, eu não gosto do Twitter, porque eu não consigo falar, escrever, digitar menos que um milhão de palavras por resposta. Eu não consigo, eu não tenho capacidade. Eu gosto de fazer textão, 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 textão. Explicar o mercado do negócio, etc e tal. Então hoje vamos falar de Virtual Console. Por que ele não vai mais existir? E também sobre o Virtual Console que já existe no Switch, que é o Nintendo Switch Online, etc e tal. Beleza? Eu vou explicar mais ou menos por cima. Obviamente eu não entendo a política das empresas, eu não sei o que a empresa tem de acordo com outras empresas, eu não sou funcionário, esse tipo de coisa eu não tenho como explicar, tá? Mas eu vou explicar o que eu entendo. Primeira coisa, o Virtual Console começou mais ou menos ali na época do Wii, depois passando pra Wii U, pra 3DS e pro Neo 3DS, tá? Principalmente no Neo 3DS e o Wii U, que foi onde mais teve coisas, tá? No Wii também teve bastante coisa. Bom, o que aconteceu de diferente de mudança das empresas de lá pra cá? Tanto da Nintendo como de outras empresas, tá? Bom, o processo que elas descobriram que o pessoal curte jogos antigos, e elas podem ganhar mais dinheiro com jogos antigos. Foi isso que aconteceu. Mas enfim, eu explico, tá? Imagina assim, a Nintendo poderia vender o 3D Collection separado. Podia vender o Mario 64, podia vender o Mario Galaxy, e podia vender o Mario Sunshine, cada um a 20 dólares, beleza? E os 3 foram vendidos a 60. Por isso que eu tô falando cada um a 20, que você divide 60 por 3, 20 dólares cada um individualmente. Se a Nintendo tivesse lançado esses 3 individualmente, quantas pessoas a mais iriam comprar, ou melhor, quantas pessoas iriam comprar só o Mario 64, e não comprar nenhum dos outros 2 jogos? Muita gente. Porque desses 3, o mais famoso foi o Mario 64. Assim como vai ter muita gente que vai comprar, por exemplo, só o Mario Galaxy, porque teve um Wii, sabe? Talvez não fosse da época do Mario 64. E praticamente ninguém ia comprar o Sunshine, a não ser eu e mais meia dúzia de pessoas que a gente gosta do jogo. Mas o fato é o seguinte, a Nintendo ganha muito mais dinheiro vendendo a coletânea com os 3 jogos a 60, do que a individual, cada um a 20. Porque desse jeito, ela te obriga a comprar todos os outros 2 jogos, mesmo que você só queira 1. Ou, se você quiser os 3, beleza, você tá pagando pelos 3. Se você queria 2, você tá pagando por 3. Se você queria 1, você continua pagando os 3, certo? Ah, vocês podem ver isso com várias outras empresas. A Capcom faz muito isso, Mega Man Collection, Street Fighter Collection, sabe? A SEGA fez isso com o Genesis Collection, sabe? Atari já tem Atari Collection, entendeu? As empresas perceberam, a própria Ubisoft tá fazendo isso com o Assassin's Creed Collection, né? A empresa que fez o Dark Souls fez o Dark Souls Collection também com 1, 2 e 3, entendeu? As empresas perceberam que essas coletâneas dão mais dinheiro sendo vendidas juntas do que separado. isso é o primeiro ponto. É uma falta de interesse das empresas em venderem jogos individuais antigos, quando elas podem juntar tudo no mesmo bololô e vender a um preço muito mais interessante pra elas próprias, tá? O segundo é a questão de direitos, né? Você não pode simplesmente pegar um jogo de uma outra empresa e divulgar na sua... no seu online ou na sua... na sua e-shop. A empresa tem que ter interesse, a empresa tem que fazer isso. Então, dos jogos de third parties depende mais das outras empresas do que da Nintendo. Elas tem que ter um interesse em fazer isso e atualmente elas não têm esse interesse. Seja pra divulgar os jogos, seja pra dar esses jogos pra serem... pra... pra aparecerem pro... online, tá? Ou nem dar os jogos, assim, vender os jogos pra aparecer no online do que... do que... ou simplesmente liberar a Nintendo de vender esses jogos individualmente, tá? Agora eu vou entrar nessa parte de dar os jogos pra vender... pra você utilizar no online. O serviço online da Nintendo é muito barato, tá? É muito barato. E ele basicamente paga o custo dos servidores da própria Nintendo. Não é um serviço caro. O custo de servidores é caro porque a Nintendo tem que mandar servidores em todas as partes do mundo, né? Estados Unidos, Brasil, Europa, Europa Leste, Europa Oeste, Estados Unidos Leste, Oeste, e por aí vai, tá? Ela vai ter uma série bem grande aí de servidores espalhados pelo mundo. E aí começam os pequenininhos os problemas, tá? Como a Nintendo não ganha muito dinheiro com o Switch Online, ela não tem todo esse poder de barganha de colocar os outros jogos ali, né? Então a Nintendo vai depender mais de colocar os jogos da própria Nintendo no Switch Online. Mas ao mesmo tempo, tá? Agora falando dos jogos da própria Nintendo, por que que ela não vai colocar todos ou por que que ela não coloca todos no Switch Online? Porque é tempo e dinheiro, né? Você precisa pegar o jogo, converter, colocar no Switch Online, mexer no emulador, liberar pra duas pessoas, liberar pra jogar online e uma serinha de pequenas alterações que ela tem que fazer pra esse jogo estar disponível no online. Beleza? alguns jogos ela vai ter mais interesse em produzir, outros jogos ela tem menos interesse em produzir. Então, colocando os exemplos aí que me mandaram, tipo o Super Mario RPG, tá? Super Mario RPG é um tipo de jogo que é dividido entre a Nintendo e a Square e a Nintendo quer que as pessoas esqueçam que esse jogo existe. Então não vai distribuir esse jogo, tá? A prática da Nintendo mudou de lá pra cá por qualquer motivo que seja, tá? Mas é um fato, parece que a Nintendo não quer que as pessoas lembrem que o Super Mario RPG existiu por qualquer motivo que seja. E também pode ser que a Square não tenha interesse em distribuir mais esse jogo. E aí você pergunta pra Esther por que ela não tem mais esse interesse, tá? Mas, dos jogos da própria Nintendo eu vejo que é um padrão de que os jogos que a Nintendo não distribuem que a galera gosta, por exemplo, que a galera quer muito, é mais uma questão de não quer que esses jogos voltem à tona, sabe? A Nintendo não quer que a galera lembre que Earthbound é delas por qualquer motivo que seja. Mas parece que tem um certo preconceito. Assim como a Nintendo fez a mesma coisa com o Mario Galaxy 2 e assim como a Nintendo fez a mesma coisa com o Zero Blade Chronicles X, tá? Os jogos que não venderam bem, que não deram muito retorno, que não, sabe, ficaram cultes com o tempo, mas no lançamento não venderam muitas cópias e ficaram famosos muito depois, como é o caso do Earthbound, a Nintendo não quer que a galera lembre que esses jogos existem. Agora, eu acho que isso é certo ou errado? Eu acho isso errado, tá? Eu vou ser sincero, eu acho que a Nintendo deveria liberar esses jogos pra todo mundo conhecer. Mas, tem um custo liberar esses jogos e aí você tem que colocar a mão na consciência e ver, talvez, pra Nintendo não esteja valendo a pena colocar esses jogos no Switch ou trazer um Virtual Console pro Switch só com jogos da Nintendo, por exemplo. E como eu falei, pras outras empresas, e até pra própria Nintendo, perceberam que é muito melhor você vender coletâneas. Por que que coletânea legal? Porque se você quiser jogar Mega Man 1 e o único jeito de você jogar Mega Man 1 é comprando do 1 ao 8 junto e pagar 8 vezes o preço do 1, pra empresa, pra Capcom, vale muito mais a pena te vender os 8 jogos de uma vez do que um só, porque senão se você quisesse, você poderia só comprar um. Agora, você é obrigado a comprar 8 jogos juntos, tá? E aí, também, pelo mesmo motivo da Nintendo, vale muito mais a pena vender o Mario 3D Collection do que o Mario 64, né? Mais uma vez, tá pagando os 3 jogos no lugar de 1. Então, assim, eu não sei porque a Nintendo não vai liberar todos os jogos, tipo, todos os pokémons ou todos os jogos do Nintendo 64 que sejam delas. Por causa disso, entendeu? Ela deve achar, ela acredita que talvez esses jogos não valham a pena, não tragam dinheiro, tem um custo adicional. Ah, mas e aquele monte de jogo horroroso que aparece no meio? São Public AIP, são de empresas que faliram e que a junta de graça. Então, você simplesmente pega esse jogo e joga lá e pronto, você não precisa fazer nada. A junta de graça aí, você só pega e coloca lá no seu serviço porque é um jogo que não é mais de ninguém. Porque a empresa faliu, ninguém mais tem direito sobre ele e pronto, você simplesmente pega e joga lá. Sabe? Você só aumenta a quantidade. Agora, a Nintendo não vai fazer isso com jogos da própria Nintendo, entendeu? Ela vai dar uma polida, vai ter que fazer um tratamento especial, tem que ver como é que vai ser a reação do público e tudo mais. Como eu falei, eu não posso chegar aqui e falar individualmente por que que esse jogo não tá, por que que aquele jogo tá, por que que o outro jogo não tá. Isso é a política da Nintendo. Eu não concordo com isso, eu tô tentando explicar por que que isso acontece. Primeiro, vale mais a pena pras empresas venderem coletâneas do que jogos individuais. As third parties não têm mais interesse em vender jogos individuais antigos, que elas descobriram que elas podem fazer muito mais dinheiro colocando tudo numa leva só e vendendo pra quem quiser. Beleza? Primeiro ponto, das third parties. Segundo ponto, pra você trazer esses jogos, você tem que gastar dinheiro. Você vai ter que fazer pelo menos um pequeno investimento ali pra liberar esses jogos pro pessoal, pra trazer ele pro Switch, pra trazer pro sistema online e tudo mais, pra adaptar e etc. E quanto maior o jogo, tipo, Earthbound, que é um jogo muito grande pra você fazer toda essa adaptação, talvez seja um pouquinho mais caro, tá? Então, sim, você tem esse interesse da Nintendo de querer trazer ou não o jogo por causa do custo que ela vai ter, beleza? O sistema online da Nintendo é muito barato, então ela gastar muito dinheiro com ele não vale a pena, tá? Porque ela já tem que usar esse dinheiro pra pagar os servidores que ela tem pelo mundo, pra manter o sistema online, que antes ela não cobrava, agora ela tá cobrando pra pelo menos tirar esse custo adicional da própria empresa. Agora, agora, assim, eu vou dar uma solução pra Nintendo, como ela pode mudar e deixar isso melhor pra todo mundo? Primeiro, o sistema online tira do sistema de Virtual Console. Quem quiser jogar online, tem um pacote só pro sistema online, beleza? Então, assim, eu quero só jogar jogo online. Só. Só isso que eu quero fazer da vida, não ligo pra SNES, NES, N64, Genesis, nada. Não ligo. Eu quero só jogar online. Beleza, você paga um valor X fixo pra isso. E aí, você vende cada um desses consoles um pacote individual. Você paga por cada um deles. aí sim, você podendo cobrar individualmente, você consegue trazer investimentos maiores. Se, por exemplo, a Nintendo chegasse assim e falasse, pronto, a gente vai cobrar 20 dólares no Nintendo 64, mas a gente promete que no primeiro ano vão ter 100 jogos. Beleza, você tá cobrando 20 dólares, mas eu sei que no primeiro ano eu vou ter 100 jogos, porque eu tô pagando pra aquele sistema e eu quero coisas daquele sistema. ao mesmo tempo, a pessoa que vai pagar 10 dólares no NES vai saber, ah, não vai ter mais tanto jogo assim no NES, entendeu? Porque, obviamente, você faz essa, você vai colocar o jogo de NES barato, que são mais fáceis de trazer, são bem menores, o trabalho é menor e etc. Essa seria a solução da Nintendo pra trazer esses jogos. A outra solução seria simplesmente trazer o Virtual Console também, mas nesse momento, enquanto o Virtual Console estiver disponível no Wii U e no 3DS, não há motivo pra trazer, porque ele ainda existe, tá? Pro próximo console, pode até que isso aconteça, mas nesse exato momento, você não vai ter o mesmo serviço, vamos dizer assim, conflitante, entendeu? Deixa o Wii lá, porque é um jeito de você manter o Wii U respirando por aparelhos, e o 3DS também. E aí, no novo console, você pode voltar com uma ideia nova pra um Virtual Console. mas assim, como a Nintendo pode resolver esse problema, vender esses Virtual Consoles separados do Nintendo Online. Assina o Nintendo Online que quer jogar online, e vai ter um valor mais baixo, e quem quiser jogar os, né, vamos dizer assim, esses Virtual Consoles, você paga pelo Virtual Console, você paga pela máquina Virtual Console, entendeu? que seja um valor anual, mensal, igual é hoje, mas assim, você paga pelo Virtual Console, e não mais pelo sistema online deles, que aí eu acho que ela consegue, com base nesse retorno, investir nesse Virtual Console especificamente dito. Ou seja, se o Virtual Console de Nintendo 64 arrecadar um milhão, ela pode ter um milhão de investimento no Virtual Console de Nintendo 64, entendeu? É mais fácil você barganhar com as empresas, com os outros jogos de Nintendo 64, né, tipo, com a... com a Sony Pictures, que é a detentora, eu não sei quem que é a detentora do 007 agora, mas enfim, a empresa que é a detentora do 007, você chega pra ela e faz uma, né, uma aposta lá, poxa, olha aqui, a gente tá lançando, ah, vocês não querem que a gente lance o 007 GoldenEye de novo? Entendeu? Sabe? Aí você tem esse momento de barganha, beleza? Então é isso aí, galera, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham entendido, ah, espero ter respondido a maior parte das dúvidas também, tá? Por que que o Virtual Console não deve mais existir é porque as empresas desistiram de fazer isso? Ah, pode ser que que nasça o novo Virtual Console exclusivo de coisas da Nintendo num próximo console, porque não vale a pena ela lançar enquanto ela gastou muito pra trazer isso pro Wii U e pro 3DS, então eles vão deixar lá o máximo que eles conseguirem, tá? Até que eles tenham que fechar aquele sistema, e por que que a Nintendo não tais todos os jogos possíveis pro Virtual Console dela? Primeiro porque é caro e segundo porque ela não cobra quase nada do serviço e como ela pode resolver esse problema enfrentando esses serviços individualmente, não juntos com a parte do online, fazendo com que, né, o seu, o que cada pessoa, no caso, contribua aí pra produção desses jogos e o porte desses jogos pro Virtual Console. Então é isso aí, galera, se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, se não é inscrito, e a gente se vê em breve. Valeu, falou, um abraço, até a próxima.